Mais um episódio da Combate Liga do Sal. Hoje vamos estrear a Mileninha do Bustício. Vamos ver a Milena em ação. Vamos ver o que ela vai arrumar. O primeiro oponente é uma Quitanda. Uma Quitana pererecaça. Vamos ver se vai dar ação. Vai dar não. Confia. Olha aí a Milena. Vamos lá. Já tomo o Frit 4-3. Passa ali. Olha aí a Quitana já tentou pular. Vem o D4. Meu Jesus. Vai tomar a madeirada da Milena. Olha o Crushing Blow. Não. Errei igual um cavalo. E o cara solta a leque. Pula. Pouque. Pula. Meu Deus. Não para no chão. É de boom. A Milena já está no bruxaço. Já está no sal. Olha a guerra de zoning. Já fiz ali o teleporte para chegar perto. Olha lá. Cavalice. Também fez o teleporte. Meu Deus. Essa string. Olha aí. D3. Ele abre. Meu Deus. Que combo é esse? É de boom. Vai, Milena. Acorda. Faz o grab ali o oponente. Olha o jump. Acabei errando. Não encostei no cara. Outro grab. É a Quitana do grab. Não. Levantei no fatal bloco no neutro, meu amor. Tô no sal. Tô no sal. E daí? Levantei, meu amor. Nossa senhora, mano. O cara não para no chão. Quando pula é pouca e depois aquela string. Oh, meu Deus. Meu Deus. Se o sal for máximo, o deus do buchicho vem, hein? Meu Deus do céu, mano. Olha só que tá, né? D3. Milena já tá fazendo buchicho. Meu Deus. O cara só faz... Só tem um botão. Só tem um botão no controle, meu Deus. Vai, Milena. Acorda. Meu Deus. Se o fordipo é a Quitana mesmo, hein? Meu Deus. O cara fez o grab. Leque. Soltou dois. Leque aéreo. Leque. Vem o size ali da Milena. Tem que encostar nisso aqui. Nossa, fiz o combo errado e perdi ainda. Meu Deus do céu. Por isso que não tem MK12. Olha só que a Quitana tá zona, mano. Minha Milena também não é ruim. Tá horrível. Mas olha só que a Quitana, pô. D4. Olha lá. Tentou agarrar. Agora já toma madeira. 3, 4. Vem o trovoada. D2. 420 de dano. Nossa, fiz na cara ali o trovoada. O cara faz a mesma streak, Jesus. Ele vai tentar agarrá-la. Meu Deus do céu. Vem o size. Olha da onde ele quis soltar o fatal, bro. Ele errou. Deu um. Um L1 vai de vez. Não, não foi ainda não. Vai agora. E a letra da Milena cantar. E vocês também. Meu Deus do céu. Quem que tanca essa Quitana, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo. E pegou ali a Quitana. Meu Deus. A mesma string. Com leque. Aí veio o size. Dá nem pra encostar no cara, mano. Você nem sabe. Olha lá. Pulou. Aí veio o overhead da Milena. Termina ali no size. Olha o jump. Deu um. Um L1. Ah, furou o zóio da Quitana. Vai pra cima, mano. Nossa senhora. Meu Deus, mano. Que que tanca essa Quitana? Nossa, mano. O Deus do buchicho vai cantar se eu perder. Já mandei ali no trovão. Meu Deus do céu. Que nóis do carrá. O cara fez a mesma string, Jesus. De novo. Não, não, não. Cê tá de meme. Cê tá de meme. Já tomou? A lambida no descubra. Olha lá. Faz o size ali. D4. Leque. Tem que encostar. Eu tenho que encostar, pô. Não posso ficar nesse jogo covarde, não. Nem tô com o life lead ainda pra ficar nesse jogo covarde. Opa. Olha o trade da zona. Olha lá. Ele vai dar grab. Quer ver? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, Milena. Ai, meu Deus. Olha essa Quitana. Por isso que não tem mika 12. Meu Deus do céu. Deu preguinho pra Quitana da zona. E tá fazendo t-bag, ó. Cê tá vendo que tá fazendo t-bag. Tá zoe... Outra vez a mesma string, mano. O cara só tem dois botões sem controle. Meu Deus. Agora eu venho a madeirada. Olha o crutchinho. Já abriu a bronquite. Olha o jump. 3, 4. Outra vez tomou madeira. D2. Parece que a Milena acordou ou não? Nossa, fiz um safe. D2. Escatou. Foi de base. Empata a partida, Milena. Meu Jesus, mano. Não. Só tem três botões no contorno do cara, eu acho. Olha lá. Já tentou agarrar de novo, mano. Deu um... Deu um... Não dá pra fazer a string alta. Olha lá. Meu Jesus. Olha esse som que eu fiquei, mano. Quando o cara fez 3.000 D4, mano. Meu Jesus, mano. Quem que tanca esse jogo, Ed. Pum. Ah, não. O Raiden vai cantar, mano. O salta a mais. O salta no máximo. Nossa, se o Raiden cantar, o cara não vai conseguir nem apertar um botão, mano. Vai ter que cantar. O Raiden vai ter que cantar. Olha lá. Abre a defesa. Eu tenho o Fatal Blow. Nossa, noiei o Fatal Blow. Não é assim, não, cavalo. Que confirma com a Milena. Olha o Jump. Ele ganha. Meu Deus do céu. Consigo perder pra uma quitana dessa. Meu... Não, não. Vou fechar o canal. Vou fechar o canal. Vou deletar os vídeos tudo. Dá não. Vou à falência. Igual eu falei em casos de sal extremo, o Instituto do Descubra libera o Deus do Gostiço. Pra dar um jeito nessa quitana. Meu Deus do céu, que sal, mano. Você tinha que ver na live o sal que eu fiquei com esse cara, mano. Além de passar sal jogando com a Milena do Descubra, eu passei sal com essa quitana. Vamos ver. Se eu perder de Raiden, eu fecho o canal, mano. Jesus. Olha lá. Outra vez o cara fez a mesma coisa e eu tomo. É intancável. Já veio o Frentinho 1, Céu. E a massagem do Raiden. Olha lá. Olha o Jump. Vai tomar. O Lowzinho quebrou. Vai tentar agarrar. E agarrou mesmo. Meu Deus do céu. Olha lá. Traz um. Agora eu já comecei a apertar botão. Agora o médio é bom, né? O médio do Raiden é bom. Pega. Vai tomar madeirada. Olha lá. Não tem R2. Ele também não tem R2. Por isso que ele só tem dois botões pra jogar. Pelo amor de Cristo, mano. É só dois botões. Olha essa cavalice que ele fez. Ele cortou na cara. Olha. Errei o Kong do Raiden ainda. Meu Deus. Me dá paciência. Olha só que turno. Olha lá. 417. Meu Deus. Ele ainda tentou uma noia com o Low pra trás. Meu Jesus. Girou uma bruxaria total. Ele não puniu a célula. Traz dois grab. Parece a Edna jogando. É primo do Edna. Olha lá. Vai de beijo. Chuta. Meu Deus. Que sal da peiga. Olha o mercy do Raiden. Deu até mercy. Olha lá. Tomou o grab. Vai virar churrasco. Ele tá dando de beijo. Olha lá. E deu o grab. Se eu perder é meme. Se eu perder é meme. Solta. 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 Só tem dois botões, mano. Meu Deus. Que sal que eu passei. Vamos pra próxima luta. Sônia. A nossa Milena está na zona, né? Descobraço. Melhor nem escolher mais ela. Lá vem a Scarlet da Copa do Mundo. Scarlet da ZZ. Olha a Sônia. Vamos ver. Ela faz um dois grab. Traz um dois grab. Olha lá. Nossa. Vai tentando ali jogar no espaçamento. A Scarlet já tá no buchinho. Meu Deus. O cara já tomou o rasgabucho. Errei. Vou tomar uma beirada. O cara faz o frente três ali, que é o pior armor que tem. Pior quebra escape, né? Já vai tomando. Dois. Um, dois. Boa punição do cara. É menos onze. Isso é a string da Scarlet. Agora entregou a paçoca. É a minha vez. Isso aí você sente de dano da Scarlet. Nossa. O que que eu fiz, Adibu? O que que eu fiz, mano? Soltar o sifão na cara e entregar a paçoca. Se perder pra Scarlet, que é meme. Olha lá. Dei quatro na cara. Consegue o primeiro preguinho, Sônia. A loira contra a ruiva. Sôniaça. Entrega a paçoca já. Nossa senhora. Esse sifão é muito osso. Tem que mudar pra ebulição. Isso aí, Scarlet. Olha lá. O cara fez a mesma coisa. Eu tomei outro grab. Eu vou bater o recorde de tanto grab que eu tomo. F4, 3. De novo. Nossa. O que que o cara fez? Vai tomando ali o tentáculo. Tocou o life lead total. Foi o zone. Injustice 3 cantou. Olha essa cabalista que eu fiz. Meu Deus. Tomei de novo. Hoje eu tô mais. Hoje eu tô mais ruim que o W12 lead. Meu Deus do céu. Olha lá, Sônia. Se perder meme. Hoje não sei o Fatal Blow. Meu Deus. Que mecânica do cara. O input lag tá intancável nesse jogo. Você faz o botão e não sai, mano. Você faz a string completa e não sai. Cancela alguma coisa e não sai. Tá de parabéns, Edboom. Aí fez o safe. Já vem ali o sifão. Errou o D2. Nossa, eu não dei o D2 ali. Lá vem o zone. Aí a Scarlet agacha. Simplifiquei. Tem que ir pra cima, Scarlet. Vai pra cima. Não fica no zone, não. Já não basta a Sony ser zoner. Boa. Bolsa em matriz. Lê. Não faz golpe alto de Sony na frente, cavalo. Já vem ali o tentáculo. Olha o jump. D4. Fez a string completa. Plus. É plus, meu filho. É plus, mano. Vamos pra próxima luta. Bora dar esse sifão pra ebulição aí. Não tem jeito, não. Esse sifão aí eu jogo no meme total. Já faz o frente dos 4. Frente 2 com sanguinho. Olha o jump. O que eu fiz ali? Meu Deus do céu. Teleportei do mesmo lado. O cara já veio o jump. 4, 4. Sifão. Já quebrou. Nossa, eu não sei o teleporte. O cara tá fazendo o parry no teleporte? Quem é isso? Quem inventou isso? D3. Tomou 4, 4. Frente 4, grab. Não tomou. Fiz ali o tentáculo. Nossa, eu tomei o overhead. Frente 3. Que é o break. O cara tá fazendo o parry. Já tomou o rasgabucho. Nossa, aí eu não errei demais. Meu Jesus. Agora ele entregou a passar que fez um safe. Foi punido pelo segundo golpe ali, né? Que ele perdeu. Match point para Scarlet. Nossa, já jogou o presunto. 4, 4. Olha lá, não saiu o sifão. 2, 1, 2. A punição total. O cara já meteu um D2. Também. Não salvei. O Scarlet tá salgada. Olha aí o anel. Vai soltar o anel. Frente 4, grab. O cara não toma grab, não. Então toma o frente 4. Errei. Olha lá. Ele não tá fazendo mais o último golpe. Ele tá vendo que eu tô punindo sempre. Meu Deus. Eu não acredito que eu tomei isso. Olha lá. Já vem o anel. Será que o Raiden vai ser consultado ou o Scarlet vai dar conta? Já tomou o sifão. Plus. É plus, hein? Aê. Não apertou. Respeitou o plus. De 4. 1, 2. Frente 4. Meu Deus. Frente 4 pernada. Olha aí. Scarlet tem fatal blow. Se abrir a defesa vai de base. Errei. O cara não puniu também. Vem o anel. Olha agora. Agora eu vou ter que segurar a defesa. Voltar o fatal blow. Tem um confirma. Scarlet vence. Olha lá. Deu o teleporte. Abriu a defesa. Tem um backdash ali. Não deu. Se perder é menos. Tem um de vida. Tomou. Tomou, Ed. Pum. Oi, de base. Mais um episódio da Combate League do Sal. Fiquem espertos que tem mais episódio hoje, hein? E fui. Olha que buchicheira, Scarlet. Tugh. Tugh.